Aqui na Nana Nenê você se sente em casa, o atendimento é diferenciado e você com certeza vai encontrar aquilo que procura pra criançada. Isso mesmo, aqui além de você encontrar confecções, que tá a coleção Primavera Verão bombando aqui 2018, calçados, tem a linha de imóveis. Pra você ter uma ideia, a linha da Heller tá com 20% de desconto à vista. Passa aqui e aproveita. Tem cadeiras, tem berços, tem enxovais completos, saída maternidade, tem tudo que você procura pra criançada ficar sempre muito mais bonita e o quarto da criançada também. Tem kit berços com preços incríveis. Aqui tá Bajara, as 896-3625-1163. Nana Nenê, atendimento, novidades, promoções e você sempre à vontade aqui. Vem correndo!